Música Tive que concorrer para o assistente de bordo porque pretendo entrar, porque para mim entrar nesta grande empresa é um orgulho porque é a empresa que representa Portugal e veste as cores da nossa bandeira Isto faz parte de um sonho meu e queria tentar o máximo que conseguisse para poder trabalhar junto da TAP que é a nossa companhia aérea Nós temos, enfim, uma missão até ao final do ano de continuar a formar um conjunto de novas pessoas para novas turmas e basicamente até meados do próximo ano nós temos que contratar cerca de 4 centenas de novos tripulantes Essa é a nossa missão Música É um grande sonho meu que estou perto de conseguir realizá-lo vamos ver se conseguimos eu tenho fé que sim eu gostava muito de fazer parte da equipa desta companhia, desta grande empresa TAP Portugal Música Música